O que é isso? Fiz 27.47 Eu tenho um bridge que eu... Nossa senhora, fodeu, agora o bagulho ficou lindo Ai, filho, não sei o meu notebook que tá tão lindo assim Sou o 69 do mundo nessa pista Ai, que delícia Daqui a pouco a gente vai escutar com o Tino fazer assim, mano Tomar no cu, hein, caralho O quarto do Brasil e o terceiro do Sudeste, hein Quarto do Brasil, velho? É, nessa pista Às vezes não funciona o drift Se eu ir lá por quê Teclado maldito Se o B-Soft pelo menos arrumasse a merda do controle Eu tava feliz Né? É não Tem que jogar no teclado desgraçado Porque algum desenvolvedor Que pegou câncer nos dedos Faz isso com a gente Ah, vai tomar no cu, cara Eu ia bater o recorde agora Eu acho que aquela curva não suporta aquela velocidade que eu tava Não sei lá, velho Eu tô aqui Eu tô aqui Bati bastante meu recorde agora, hein Eu tô aqui 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 Ah, é isso, olha Eu tô aqui Ainda dá, hein Ainda dá Patia ali cara Ah, vai tomar no cu o jogo demoníaco Foda é gravar, foda é gravar ficar com 57 de FPS fazendo essa merda aqui O que eu não faço para vocês hein Vai filhão Vai filhão Vai filhão Vai filhão Yes Nossa, baixei cara, baixei 0.07 milésimo e ainda estou em segundo lugar nessa buceta cara O cara, qual que é a pontuação do cara velho nessa pista O primeiro lugar Vamos lá Hum Foda em Vamos tentar mais uma Ainda dá Se eu fizer, cantinho Tudo perfeito ali Ah, vai tomar no teu cu Se eu fizer tudo perfeito Se eu fizer tudo perfeito Cantinho Fazer o drift ali Na entrada perfeitinho filhão O Brasilzão vai ser meu O Brasilzão vai ser meu Já caguei já vindo ali 3, 2, 3, 2, 1, go É difícil O problema é que eu não sei qual que é o recorde do primeiro do Brasil Eu já tinha apertado o freio e ele não foi Eu já tinha apertado o freio e ele não foi Perdi muito gostei Perdi muito gostei Eu vi um vídeo ali do Johnny Do canal do Johnny Que é um dos únicos youtubers que estão fazendo vídeo Além de mim e ele Sobre o Trackmania Ah Aí eu vi ele fazendo o Trackmaster nessa pista Eu já tinha feito o Trackmaster nessa pista Não com o tempo que ele tinha feito Olha só que merda, cara E aí eu vi ele lá Ficando como o top Top do mundo Top do Brasil É estranho isso, cara Só tem 3 jogadores no Sudeste Ou esqueci de driftar aqui Aí eu acho que ele fez esse vídeo Bem mais Bem mais no começo, né Por isso que ficou daquele jeito Vamos driftar lindo aqui Vamos ver a velocidade aqui Ai que merda, cara Perdi uma velocidade linda ali, velho Não deu Tem problema É um jogo de superações Perdi muita velocidade ali, termino meu cu já Ah Não adianta Ele não aceitou, cara O freio ali E olha que eu apertei E olha que eu apertei, hein Eu não sei se esse jogo vulgado Caralho Porque o jogo ainda tá em beta, viu galera O beta close dele foi há 10 dias atrás Não se esqueça Tô perdendo muita via lua ali Tô perdendo muita via lua ali Não sei porque Mas vamos lá Quero o primeiro lugar Nossa, cara Tá difícil bater o próprio recorde aqui, viu Difícil Difícil é gravar e ficar com um pouco de FPS Cara, fico com 60 de FPS pra vocês, mas Vamos Monitor Agora vai passar Eu vou me passar agora Ah Lindo Meu Deus Qual que é o tempo do primeiro lugar Qual que é o tempo É o Johnny Seu viado Não acredito nisso